Revelações bombásticas acerca das decisões do Facebook, tenho aqui a trazer a vocês. Senhoras e senhores, aqui quem vos fala é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link aí para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, bora para o vídeo, meus amigos. O que aconteceu? Facebook, há um tempo atrás, contextualizando aqui, ele tomou a decisão de criar a sua própria moeda mundial. E o que aconteceu? O governo norte-americano chamou o Zuckerberg e falou assim, ó Zuckerberg, então você está criando uma moeda, né? Mas pensando bem, eu queria conversar sobre esses dados que você tem aí de tanta gente, entendeu? Eles não tinham como punir, como bater de frente com o Facebook, então foram comendo pelas bordas. E o que aconteceu? De primeiro momento, o Facebook falou assim, não, nosso registro vai ser ali na Suíça. E pronto, ponto final, acabou. Daí, logo em seguida, os Estados Unidos veio e deu um crel no Facebook. E daí o que eles falaram? Ah, pensando bem, a gente não vai lançar a moeda mais, né? O projeto ainda continua aí em aberto e tudo. E realmente foi até um tanto prematuro. E se eles fizessem tudo isso agora, eu penso que a história seria diferente. Mas eles decidiram ter uma postura diferente. Por quê? Porque você tinha no projeto do Facebook, Visa, Mastercard, Uber, Spotify e várias empresas apoiando. À medida que o Facebook começou a ser investigado, todo mundo pulou fora, todo mundo pulou fora. Isso por quê? Todos estão dispostos a usufruir dos benefícios das novas moedas digitais, porém, a maior parte destes mesmos não estão dispostos a lutar para que possam alcançar esses benefícios. Então, a ideia é que outros lutem para que nós possamos usufruir desses benefícios e é justamente isso que está acontecendo. Então, o pessoal começou a pular fora, pular fora, pular fora. Quando o Mark Zuckerberg olhou para o atal, não tinha mais ninguém com ele. Era um exército de um homem só, então o que ele ia fazer? Ele falou assim, não, agora vamos comer pelas bordas. Então, ele começou a falar a respeito do projeto, lançou o WhatsApp Pay parcialmente, ou seja, um meio de pagamento, um caminho pelo qual uma possível criptomoeda do Facebook iria trabalhar, começou a trabalhar com a sua própria carteira. Então, assim, não tem moeda própria, mas a gente tem uma carteira aqui. Olha só que interessante, né? Se você constrói uma casa, é para alguém morar dentro. Se você pavimenta uma rua, é para que alguém possa andar por ela. Então, se você cria uma carteira e um método de pagamento, é para você inserir a sua própria moeda, óbvio. Só que o que aconteceu? O Paypal, ele entrou em dezembro de 2020, quando o Bitcoin, todos os indicadores técnicos estavam apontando para a baixa, ele entrou e empurrou o preço lá para cima. O Facebook, ele decidiu ter uma postura diferente diante da repressão estatal que ele sofreu, repressão essa que chegou até certo ponto, que hoje já foi comprovado, já vazaram informações de que o FBI tem acesso às nossas mensagens de WhatsApp em tempo real. O Facebook cedeu tanto espaço ao governo norte-americano a esse ponto. Inicialmente, era o quê? Ah, o WhatsApp, ele... Beleza, o Estado ia lá, pedia as informações, daí o Facebook falava, ah, não, a gente não vai passar. Daí tinha bloqueio, daí depois eles iam lá e passavam. Daí, depois de um certo tempo, eles falaram, não, é criptografia de ponta a ponta, ninguém tem acesso ao que é dito no WhatsApp. E daí depois mudaram uma virgulazinha lá nos termos, com exceção dos funcionários do Facebook. Só que com exceção dos funcionários do Facebook é o quê? É para, em vulgos termos aqui, abrir as pernas ao Estado. Então, o que acontece? Então, hoje, imagina, tudo que a gente fala e tudo quanto é lugar, pode ser acessado pelo FBI, pelos funcionários do Facebook e sabe-se lá, por mais quem. Então, privacidade, meu amigo, a rede social não existe. Privacidade é o quê? É você em frente a uma outra pessoa, distante dessa porcariazinha, joga ele fora e, então, você conversa com alguém. Se tem um bichinho desse perto aqui, já era. É assim que a coisa funciona, é assim que a banda toca. A privacidade não existe. Não existe. Ah, eu desinstalei o Facebook. Calma, que tem muita coisa, né? Eu falo um pouco mais desse tipo de assunto lá no outro canal, Marcos Eduardo, depois se você quiser entender um pouco melhor sobre esses sistemas que visam o controle populacional e tal, dá um pulo lá depois, coloca na busca Marcos Eduardo, aí você vai conhecer, tá? Mas a questão é, né? O Facebook está em todos os lugares, né? É o Satanás, através de métodos tecnológicos tentando assemelhar-se ao Criador, basicamente isso, através desse sistema que em breve pode estar dentro da gente, quem sabe, né? Ou quem sabe, né? Enfim, para quem quiser entender, entenda. Quem ficar com raiva do que eu estou falando, que pode fechar aí. A amizade continua mesmo. Se não quiser amizade também não tem problema. Mas a questão é essa. Os caras estão aí para dominar. E o que aconteceu agora? O Facebook, ele tomou uma decisão de liberar anúncios com criptomoedas. Liberar publicações relacionadas a criptomoedas. Por quê? Até então, até então, ele tinha proibido. O Google liberou em partes lá dos Estados Unidos e tal. E o Facebook tinha uma burocracia extrema. Você até conseguia fazer anúncio lá, relacionado a cripto. Mas existia uma burocracia extrema, assim, quase que inalcançável. Então, só empresas gigantescas que tinham um departamento jurídico lá preparado e tudo mais, conseguia. Agora, o João do Trade, ele não conseguia anunciar o curso dele lá, relacionado a criptomoedas. A não ser que desse aquela sambada, ah não, é um curso de moedas digitais e tudo mais. Só para vocês terem ideia, não foi em relação ao Facebook, mas em relação ao Google. Eu perdi uma conta do Google Ads. Eu estava investindo cerca de 3 mil reais por mês, tá? 3 mil reais por mês para anunciar um determinado produto relacionado a criptomoedas. E o que que aconteceu? Eles boicotaram minha conta. Boicotaram, cortaram, ó. Dane-se que você está gastando 3 contos por mês aqui e a gente não está nem aí. Ponto final. Acabou, não tem conversa. Entendeu? O Google fez isso. O Facebook estava mais ou menos do meu jeito. E o que que rolou, então? Eles liberaram o anúncio, né? Só que daí você começa a juntar A mais B. O Facebook mudou o nome da sua empresa para Meta. Meta em referência ao metaverso. O que que é o metaverso? O metaverso é como se fosse uma realidade paralela propiciada através da tecnologia, como se fosse um jogo de videogame, onde você vai ter aí, entre aspas, a sua segunda via. Segunda vida, aliás, e faz total sentido isso, né? Porque você pega, cara, 90% das pessoas são insatisfeitas aí com a sua aparência, né? E quase 100% dessas pessoas que são insatisfeitas não estão dispostas a pagar o preço para serem aquilo que elas almejam. Então, existe uma frustração contínua das pessoas, né? Normalmente, quando a pessoa tem dinheiro, ela vai lá e faz alguma coisa, né? A pessoa que ela tem cabelo ondulado, cacheado, crespo, enfim, que seja, e ela não é satisfeita com isso, ela paga e transforma o cabelo dela. Uma pessoa que, ela tá com IMC elevado, ela vai lá, paga uma cirurgia, pum, né? Ok, se ela tem dinheiro, ela consegue resolver certas coisas, mas tem certas outras coisas que não tem como ninguém resolver por você. Por exemplo, né? Eu entrei nesse negócio de dieta e exercício faz um tempo, né? E, cara, eu sei o preço que é, não pra ter um corpo, não, mas pra você tentar ser saudável, né? Porque eu não tô nem nessa pegada de R-shape nem nada, cara. É porque eu quero, quando eu chegar na chamada melhor idade ou na idade de ouro, enfim, quando eu for velhinho, eu quero poder abaixar pra pegar um negócio no chão sem falar assim, ah, pega pra mim que eu não consigo abaixar. Esse é o meu objetivo de vida. Mas vamos supor, o cara quer ser fortão e tudo mais. Não tem como ele pagar um preço pra alguém fazer exercício pra ele fazer. Então, muitas coisas na vida você consegue comprar com dinheiro. Muitas vezes as pessoas não têm dinheiro pra adquirir a proximidade com a aparência, que é bem aceita socialmente. Então, ela não participa do meio das pessoas socialmente aceitas por conta da sua aparência. E a gente sabe que uma boa aparência abre muitas portas. As pessoas bonitas tendem, pelo menos as bonitas dentro dos padrões da sociedade, tendem a conseguir oportunidades mais fáceis. Ela se mantendo emprego aí já é uma outra coisa. Mas ela conseguir um emprego, né? Se tem duas pessoas com a mesma qualificação, com as mesmas qualidades, e uma delas é bonita, muito provavelmente, e a outra é feia, muito provavelmente a pessoa mais bonita que vai ser escolhida. É um fator decisivo na vida. Uma pessoa, quando vai namorar, muito provavelmente, busca alguém não apenas pelo seu interior, mas pela sua beleza. E tem muitas pessoas, inclusive, que nem ligam pro interior e vai só na beleza mesmo. E com a chegada do metaverso, temos aí um novo degrau que a humanidade está chegando. Não sei bem se ela está subindo ou se está descendo. Eu acho que é mais um degrau que ela desce em direção ao abismo. Essa é a minha opinião. Mas a ideia é... Você vai ter um avatar de você mesmo. Você não terá mais uma aparência que não é socialmente aceita. Então, você talvez tenha uma digitalização, um escaneamento, ou será igual naquele jogo The Sims, que você escolhe o tamanho do nariz, a cor da pele, a porcentagem de gordura, a musculatura, a forma do cabelo, a cor dos olhos, você escolhe tudo. E você vai ser aquele personagem. Daí, quando você for fazer uma reunião, você poderia, por exemplo, ligar a sua webcam, imagina, uma reunião corporativa, e você vai ter a sua imagem digitalizada. Você não vai mais precisar se arrumar. Você não vai mais precisar ter uma voz agradável, uma aparência boa. Você não vai precisar se preocupar com mais nada. O ser humano será digitalizado, digamos assim. Então, seria como se fosse um jogo de videogame, várias pessoas conversando, interagindo ali. De repente, uma reunião de amigos. Pessoal, vamos... Ó, eu já fiz várias reuniões no GTA V, mas não pra bater papo pra nada, pra jogar, né? Esse é o intuito. A gente chegou até a tirar uma foto. Todo mundo que tava jogando ali, tipo, todo mundo alinhou e tal, tirou a foto, enfim. Mas pra você ter uma ideia, cada um com o seu avatar, com o seu personagem que criou, há uma semelhança, uma pequena semelhança referente a si mesmo. Mas a questão é... Então as pessoas vão poder se encontrar através dali, né? E tudo isso foi propiciado inicialmente por conta das criptomoedas, né? Por quê? Vieram as moedas digitais, digitalização, blockchain, NFTs. E no meio desse caminho surgiram as Game Coins, o universo dos games, que na verdade já existia, né? E tudo isso culminou no chamado metaverso. Tanto é que o Facebook trocou o nome de Facebook para meta em referência ao metaverso. Então, tem tudo a ver com criptomoedas isso daí. E agora, além disso tudo, eles lançaram, eles liberaram esse negócio, só que, olha só que interessante, um dia, eles liberaram os anunciantes, né? As empresas, o vendedor de curso, quem quer que seja, de falar sobre criptomoedas na plataforma e pagar anúncio para aparecer na plataforma deles, um dia após lançarem a sua carteira de criptomoedas. Então, assim, você fala, olha que legal o Facebook está liberando aí, é anúncio com criptomoedas, mudou a postura. Não, é dinheiro, parceiro, é dinheiro. É isso, meu amigo, é isso que rege as empresas, né? Não estou falando que uma empresa é boa ou ruim por ter como seu principal objetivo o dinheiro, tá? Eu só sei que em um livro, que é um conjunto de livros, na verdade, lá está dizendo que a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, você ter dinheiro, usar dinheiro, ganhar dinheiro e trabalhar por dinheiro não se entende como algo ruim, mas ter amor ao dinheiro ou talvez algo que o dinheiro pode te propiciar pode ser algo muito ruim na vida de uma pessoa, mas as empresas estão aí para ganhar dinheiro, né? E cada um vai usar o dinheiro da maneira como quiser e, enfim, não vou nem entrar muito nesse mérito. E a questão é, então, Facebook vai dar uma boa empurrada nas criptomoedas de agora em diante, várias empresas entrando, a gente teve El Salvador. Então, esses são muitos, mas muitos fatores para você prestar muita atenção em todos os tokens, todas as criptomoedas de um modo geral e ainda mais quando essa criptomoeda tiver funcionalidades relacionadas a metaverso, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Pô, você assistiu até aqui? Escreve, se inscreve aí nesse canal, ativa o sininho das notificações, compartilha, dá essa força aí, parceiro. Você viu que o material que é apresentado aqui é fino do fino. Vou até quase cuspir aqui. Então, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.